No dia 5 do quarto mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, na beira do rio Kebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia cinco anos que o rei Joaquim estava preso e eu ouvi a voz de ser. Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. Eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. Em volta da nuvem, o céu estava em fogo e no meio do fogo havia uma coisa que brilhava como bronce. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo e da cintura para cima, brilhava como bronce polido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. O Espírito de Deus me levantou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Aí Deus me perguntou. Homem mortal, você está vendo o que os líderes de Zanelidas estão fazendo em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta. O Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte do Deus, Tamuz. O povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Por isso, agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Farei com eles o que fizeram com os outros. Levarei vocês para fora da cidade e os entregarei na mão de estrangeiros. Depois, Deus me disse o seguinte. Homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Isso será um sinal para o povo de Israel. Jeremias, a profecia se cumpriu. Nessa noite marcharemos sobre Jerusalém. Capical de Judá, em nome de Nabucodonosor. Eu sou a Babilônia. Os hebreus se curvarão diante de mim. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Depois, mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebúzaradã a seguinte ordem. Nabucodonosor mandou cuidar de você e não lhe fazer mal. Você ficará em paz para seguir o caminho que for de sua vontade. Ouviu isso, meu amigo? Tenho uma mensagem do senhor para você, Fassu. Não mais o chamarei Fassu, nome que significa prosperidade por todos os lados. Será conhecido agora por Magor Misabibi. derrubou a porta nos os lados. E para o exílio da Babilônia irá você, Magor Misabibi. Irão seus amigos e todos aqueles que profetizam mentiras. Vitória. No exílio morrerão e serão sepultados. O príncipe das estrelas... Jeremias, quando os setenta anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o senhor, quem está falando. Deus estará sempre do nosso lado, Baroque. Eu senti a presença poderosa do senhor e o seu espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. O senhor me disse, Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir as sepulturas onde o meu povo está enterrado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o senhor. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o senhor. Prometi que faria isso e falei, eu, o senhor, falei. só para o Espírito trazendo vida junta aos pedaços já ouço o ruído do teu agir. Faz levantar do vale pôr-te perto os ossos secos com o teu poder em restaurar da multidão de caídos vá, senhor, um povo forte marchar sobre a terra quando o vento quando o vento sobrar quando o vento sobrar tudo vai se mover tudo volta ao lugar quando o vento sobrar quando o vento sobrar tudo vai se mover tudo volta ao lugar quando o vento sobrar o vento sobrar Mene Mene Tequil o Parcim dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas a grande Babilônia caiu quem é você? Dário general do exército de Ciro então você é Daniel decreto que os hebreus estão livres podem voltar para Jerusalém e aí Legenda Adriana Zanotto